...invadiu um estabelecimento e furtou uma televisão na noite deste último domingo. O fato ocorreu na rua Teodorico Costa, centro de Arapiraca. De acordo com imagens de câmeras de monitoramento, o crime ocorreu por volta das 22 horas. Nas imagens é possível ver ele se escondendo atrás de um poste enquanto populares passavam na rua. E logo em seguida o criminoso arromba a porta de rolo e invade o local. O dono chegou um momento depois e foi orientado a confeccionar um boletim de ocorrência. Quem souber de alguma informação ligar para 181, o sigilo é garantido. Esse crime, essa modalidade de crime em Arapiraca, ela está em grande escala. Porque constantemente nós temos aqui noticiado esses arrombamentos, estabelecimentos comerciais ali em Arapiraca. E sempre aí os donos ficando com enorme prejuízo após terem os seus bens de trabalho roubados. Entendeu? E aí